Música Boa tarde, está no ar mais um Tendências e Negócios. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre pessoas e organizações que trabalham pelo desenvolvimento do Distrito Federal. E olha só o que a gente preparou para você essa semana. A nossa série de reportagens sobre mídias comunitárias continua. Hoje vamos apresentar para você o trabalho das rádios e TVs que informam os moradores de várias regiões do DF. A crise financeira que o Distrito Federal enfrenta pode comprometer o Carnaval desse ano. Mas com a ajuda das redes sociais, alguns blocos têm movimentado os foliões para arrecadar fundos e garantir a festa. O rádio e a TV fazem parte do dia a dia de quase todos os brasileiros. E o Distrito Federal conta com algumas emissoras que transmitem programas voltados a moradores de vários bairros do DF. Você conhece algum na sua região? O Doc Tem dessa semana fala sobre o papel das rádios e TVs comunitárias aqui no DF. Acompanhe na reportagem de Gustavo Lúcio. Informar, educar e divertir não há como negar. O rádio e a televisão são capazes disso e muito mais. E as emissoras comunitárias fazem esse trabalho com uma equipe muito especial, os moradores da cidade. As rádios, TVs e jornais comunitários exercem um papel essencial na promoção da cidadania por meio do exercício do direito à comunicação. Então isso significa promover mais possibilidades para que a população tenha condições de produzir, distribuir e acessar conteúdos de comunicação e cultura. Mas a rádio comunitária é uma rádio diferenciada das outras. É uma rádio para a comunidade, direcionada mais para aquela localidade das cidades. A rádio comunitária está a serviço mais da própria população daquela cidade. Uma TV comunitária tem uma diferença básica em relação a uma grande empresa de televisão que ela é sustentada por gente da cidade, instituições da cidade, associações culturais, é sustentada pelos sindicatos, pelos trabalhadores, pelos artistas. E ela não tem grande poderio econômico. Muitos daqueles que não têm voz na grande mídia encontram espaço para expressarem a sua voz aqui na TV comunitária. Na programação das rádios, muita variedade. Música para todos os gostos, entrevistas, reportagens e a participação de moradores da região. A TV não fica atrás. O tempo é ocupado com debates, documentários, programas educativos e, claro, a participação de vários setores da sociedade local, como sindicatos trabalhistas e associações de moradores. Nós fazemos uma atividade muito intensa de debates ao vivo das manifestações políticas e culturais da cidade. A Rádio Cidade hoje tem um papel muito importante na vida da população porque ela traz uma informação em tempo real daquilo que está acontecendo. E aqui tem informação, o pessoal que gosta tem a música, tem o noticiário também. Oferecemos o espaço para contadores de histórias da região de Brasília, do Cerrado. Histórias infantis, histórias para crianças grandes e pequenas. E também oferecemos o espaço para aqueles que querem lançar os seus livros, seus CDs, a roda de samba local, os músicos da cidade. Eles encontram aqui na TV comunitária uma boa possibilidade de expressão. Segundo a Associação Brasileira de Rádiofusão Comunitária Abraço, em todo o Distrito Federal, são cerca de 32 rádios comunitárias e um canal de TV comunitário em atividade. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e o Ministério das Comunicações têm regras específicas para os veículos comunitários. Para que possam funcionar, as rádios devem ter raio de alcance limitado a um quilômetro da antena de transmissão. Já as TVs só podem ser sintonizadas na faixa de frequência dos canais pagos. A lei que regula as emissoras comunitárias também não permite que os veículos ocupem a programação com comerciais pagos. As restrições não agradam os permissionários. O sinal do transmissor, que é 25 watts, então, por nós estarmos em um ponto um pouco privilegiado, que é o ponto onde a rádio está hoje, o nosso alcance pode chegar até mais de um quilômetro, mas a tendência é só dentro da nossa própria cidade mesmo. Historicamente, tem havido esforços para que os veículos comunitários de rádio e de televisão alcancem uma população maior, porque a regulação desse setor no Brasil é bastante restritiva. A gente tem TVs comunitárias que ficam ainda disponíveis apenas no serviço de TV por assinatura, por um lado, e um canal apenas para a rádio comunitária no FM. Então, com a digitalização da televisão e mesmo com as atividades que têm sido desenvolvidas pela internet, existe uma expectativa de que o maior número de pessoas se envolvam. A dificuldade da rádio comunitária, a gente tem muita dificuldade na questão do apoio cultural. Nós temos a dificuldade de pegar um apoio cultural da própria comércio, porque é muito restrita. Você pode falar só o nome do comércio, mas você não pode falar o preço, você não pode falar assim, o açô do seu João, compre lá. Só, tipo assim, então, para o próprio comerciante, isso é ruim. Com todas as dificuldades, ela tem o papel fundamental de ela estar junto com a comunidade, em defesa da comunidade, junto, interagindo com a comunidade. Por que não mudar isso na lei, que vai favorecer tanto as TVs comunitárias, para que elas se fortaleçam, comprem novos equipamentos, possam contratar mais gente, portanto, aumenta a força de trabalho, aumenta o mercado de trabalho para jornalistas, para técnicos, para os fabricantes de equipamentos. Se nós pudermos comprar mais equipamentos, quem vai sair ganhando? A indústria nacional e os trabalhadores que fabricam esses equipamentos. A falta de recursos financeiros e as dificuldades técnicas fazem com que os principais combustíveis para manter essas mídias em funcionamento sejam à vontade e o amor dos profissionais de cada emissora. Mas, assim, a rádio não é para ganhar dinheiro. A rádio não é para ganhar dinheiro. A rádio, ela está ali para um serviço para a comunidade. Então, na realidade, acontece. É isso, é amor, porque, na realidade, a sobrevivência é difícil. E eu vivo de sonhos. Se eu parar de sonhar, a minha vida não tem sentido. Eu vivo de sonhos, sou um sonhador. A comunidade pode participar da programação destes veículos e, assim, tornar o conteúdo cada vez mais atrativo. Bom, é importante que a população seja permanentemente estimulada a acessar as rádios comunitárias através da frequência 98,1 em cada uma das cidades no Brasil que já tem esse serviço. Também é importante que a população saiba que existem TVs comunitárias, TVs também dedicadas ao legislativo, ao judiciário, porque este é um patrimônio público que vai ser aperfeiçoado à medida que a população tomar conta e acompanhar com cada vez mais proximidade os conteúdos que são levados ao ar. Você tem que oferecer à sociedade a pluralidade de opções, a diversidade de programação. Mas se você tem todos os recursos econômicos concentrados apenas em algumas televisões, essas televisões vão concentrar toda a audiência. Isso é um prejuízo para a sociedade, porque não vai ver as várias cores que tem na natureza. Nós não temos apenas o preto e branco da natureza, temos milhares, infinidades de cores. Assim tem que ter também na televisão. Ou seja, várias linguagens, várias mensagens, várias formas de ver o mundo, vários olhares. Agora eu tenho uma boa notícia para você que quer comprar um imóvel aqui no DF. Pesquisas apontam uma queda nos preços em 2015. O momento é agora, hein? Confira na reportagem de Gustavo Lúcio. A crise econômica do Distrito Federal atrapalhou muitos setores, mas um deles encontrou estabilidade em meio ao aperto. Em 2014, o valor dos imóveis teve o menor índice de crescimento dos últimos anos, já que com a queda na economia, as ofertas aumentaram e a procura diminuiu. Segundo o estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, no ano passado, os preços dos imóveis tiveram ligeira alta de 6,7%. O índice é o mais baixo registrado pela Fundação, cujo ápice foi em 2010, quando os valores subiram 13,74%. Para o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o Cresce DF, a queda nos preços é um estímulo para quem pensa em comprar um imóvel nesse início de ano. Veja só, nós acabamos o ano de 2014 com um comportamento do mercado imobiliário bastante estabilizado, com alguns imóveis tendo seus preços acomodados um pouco abaixo, favorecendo, então, a perspectiva para 2015 de um aquecimento no mercado, uma vez que está bastante favorecido a compra do imóvel. Então, enquanto não revogarem a lei da oferta e da procura, o momento agora é exatamente de se comprar o imóvel, tendo em vista que nós estamos tendo ofertas bastante interessantes para se adquirir o imóvel. Mesmo com os valores estagnados, o Distrito Federal ocupa o terceiro lugar entre as capitais com o metro quadrado mais caro do país, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Isso aqui é o centro do poder do governo, né? Então, o tempo todo existe ainda aquela ideia de funcionário público que ganha muito bem, né? Sempre existem transferências de mercado, então, aquele funcionário público está sendo transferido de outra região, de Goiânia, de São Paulo, do Rio de Janeiro, etc. Então, eles buscam Brasília. E com essa visão, que Brasília sempre é tudo mais caro, que aqui só mora político e tudo mais, e também com um mercado onde seja muito restrito para novas construções, acaba que o metro quadrado. E automaticamente a procura nessas regiões acaba sendo mais valorizada. O presidente do Cresce DF afirma que o DF tem características de mercado que favorece o crescimento imobiliário. É o mercado do Distrito Federal um comportamento atípico em relação a outros estados do Brasil. Aqui, além dessa procura por imóvel maior do que a oferta pelo déficit habitacional, nós temos também poucas oportunidades de se comprar imóveis dentro do plano piloto como um todo. Temos uma área nova, o setor noroeste, mas também temos as cidades satélites que estão em franco crescimento na área da construção civil, nas oportunidades do mercado imobiliário. E para quem compra um imóvel, fica o sentimento de um sonho realizado. A seguir, conheça o tema do TEDx, um dos maiores eventos de inovação do mundo que vai ser realizado aqui em Brasília por estudantes da UNB. E ainda uma reportagem que mostra um novo modelo de trabalho que reúne profissionais de diversos ramos em um só ambiente. Não sai daí, a gente volta já já. Vai aproveitar a vida? Vai? Deposite as suas economias na Poupança Cicobi e liberte seu porquinho para fazer tudo o que ele não pode quando está cheio de moedas. A Poupança Cicobi tem a força da maior instituição financeira cooperativa do país. Poupança Cicobi, seu porquinho ganha vida nova e seu dinheiro vida longa. Cicobi, associado a você. E hoje a gente continua falando sobre o TEDx. Como te mostramos na semana passada, esse é um dos maiores eventos de inovação do mundo e em março vai ser realizado aqui em Brasília por estudantes da UNB. Como tema Brasília, um lugar de possibilidades, o evento vai explorar o grande potencial empreendedor do DF. Assista na reportagem de Carolina Paiva. Há quem diga que Brasília é uma cidade com poucas opções profissionais e de lazer. Mas, na verdade, a capital, construída por pessoas de todo o país, tem em seus traços e curvas a porta para várias possibilidades. Eu sou amazonense, vim para cá com dois anos. Eu amo a minha terra, eu sou completamente apaixonado por Manaus. Só que foi Brasília que me deu todos os recursos para eu estar aqui hoje. Porque eu fui atropelado aqui em Brasília e fui, depois do hospital, depois do momento crítico, eu fui para o Saracomixec, que o pioneiro foi em Brasília. E depois disso, eu fui para o Saracomixec, eu comecei a treinar, tênis de mesa, como forma de reabilitação, na verdade. E lá me indicaram um cara daqui de Brasília, chamado Zé Ricardo Rizzoni. Comecei a treinar com esse cara e descobri que esse cara, na verdade, era o técnico da seleção brasileira. Então, na verdade, eu estava treinando, desde o início, o melhor do Brasil. Mas não é só no esporte que Brasília se destaca. Aqui, as possibilidades estão em diversas áreas, por exemplo, na música e nos negócios. Brasília é sensacional para a parte artística, porque aqui nós temos a influência de pessoas do Brasil todo, pessoas do mundo inteiro, temos as embaixadas, temos pessoas que vieram construir Brasília do Nordeste, São Paulo, Rio. E a gente sempre teve uma visão de Brasília um pouco diferente das agências que estão aqui há mais tempo. Porque as agências que estão aqui há mais tempo olham muito para o governo. E a agência já tem três anos e pouco de vida, tem mais de 20 funcionários, quase 25 funcionários. E a gente nunca fez nenhum trabalho para o governo. Acho que um drive diferente que a gente tem é olhar para a iniciativa privada com um olhar positivo e enxergando muita possibilidade de negócio. Foi com esse sentimento que estudantes da Universidade de Brasília trouxeram para o Distrito Federal o TEDx, um dos maiores eventos do mundo para se compartilhar ideias. E com o tema Brasília, um lugar de possibilidades, eles prometem mostrar que a cidade tem grande potencial. Você vê esse universo de possibilidades. E é interessante que quando a gente está na escola, quando está na universidade, a gente acha que é normal. Ah, você sempre tem a palhaça, vem um estrangeiro aqui, vem o prêmio Nobel dali e tal. E a gente acha que isso é normal. E não é. Depois que você sai da universidade, você vê como é difícil ter acesso a esses grandes pensadores, esses grandes intelectuais, do TEDx em particular, que tem um formato muito bem definido, muito interessante, um público razoavelmente restrito. Eu acho que vai ser muito importante ouvirem as pessoas, ouvirem as pessoas, fazer essa rede de relacionamento que é importantíssimo para a vida. Com o evento, os organizadores pretendem mostrar que é possível transformar ideias em realidade, assim como fazem Guilherme, Luiz e Fred. Mas foi em Brasília que todos os recursos que eu tive para chegar onde eu estou foram encontrados. Foi aqui que eu renasci, foi aqui que comecei a treinar, e foi aqui também campeão, hoje campeão pan-americano, sul-americano e tricampeão brasileiro. A principal recada, a principal missão que a gente pode fazer por Brasília é incorporar esse movimento empreendedor, fazer com que ele cresça, que assim todo mundo ganha junto. E também a ideia de união, cooperação, atividades, dividir as atividades na construção de instrumentos, e também na arte de reciclar as pessoas, pessoas aprendem a viver de outra forma, com a música, com a brincadeira, com o canto. Nesse espírito, o TEDx chega a Brasília e promete gerar grandes mudanças. Que as pessoas enxerguem o que eu enxerguei sem terem que passar pelo que eu passei, sem terem que ser atropeladas por um carro a 105 km por hora e quase morrer, para poder começar a dar valor à vida, começar a dar valor à família, começar a ser... enxergar o mundo de outra maneira. E por falar em inovação, olha só que iniciativa legal. Um bloco de carnaval já conhecido aqui de Brasília não se abalou com a crise financeira e encontrou uma alternativa para arrecadar verbas. A organização do Baby Doll de Nylon tem movimentado os folhões pelas redes sociais e promete que de um jeito ou de outro o bloco vai pra rua. O Baby Doll de Nylon é um tipo de camisola bem confortável e bastante feminina. Mas não pense que a lingerie é exclusiva do guarda-roupa das mulheres. Pelo menos na época do carnaval, tem muito homem que não dispensa o modelito. Em homenagem à peça de roupa, um bloco de carnaval foi criado com o nome do acessório e já desfila por Brasília desde 2011. A gente se define como o menor, mais ridículo e menos promissor bloco de carnaval que virou uma grande festa, um grande encontro de amigos. Então é um lugar onde todo mundo se encontra para se divertir mesmo, botar os Baby Dolls e ir para a farra. A crise financeira enfrentada pelo GDF levou o governo a cortar a verba que ajudaria na organização das escolas de samba e blocos carnavalescos do DF. Mesmo com esse balde de água fria, os foliões decidiram, o carnaval não pode parar. A saída encontrada pelos organizadores do bloco Baby Dolls Nylon foi pedir ajuda a quem quer brincar no carnaval. E para facilitar a arrecadação, o amparo da tecnologia, em uma página da internet, os organizadores criaram uma espécie de vaquinha virtual. O GDF tinha outras prioridades e a gente entende isso, e claro que tem que pagar a saúde, a educação, isso vem em primeiro lugar. Aí acabou que o carnaval ficou para fora, mas a gente falou, não, esse ano tem que ter carnaval, não pode ficar sem. Então a gente fez uma vaquinha online, que o pessoal chama assim, e aí o pessoal pode contribuir lá, está todo mundo ajudando o Baby Dolls a sair, porque todos os recursos que a gente consegue, ele volta para o Baby Dolls, é sem fins lucrativos. Para o consultor de negócios digitais, Ronaldo Kley, a forma de financiamento encontrada pelos organizadores do Baby Dolls Nylon vale a pena ser mantida. Isso serve de exemplo para toda a indústria do carnaval, digamos assim, aqui em Brasília, que pode captar os seus próprios recursos, ou parte governamental, ou parte privada, das pessoas físicas que acreditam naqueles blocos ou escolas. Eu sei que é difícil o capital privado hoje em dia, mas não dá para depender só do governo para fazer as coisas. Folhante carteirinha do Baby Dolls Nylon, a carioca Verônica Pedra fez questão de ajudar na arrecadação. A funcionária pública acredita que o bloco é uma ótima opção para quem quer curtir o carnaval no DF. É uma garantia de que você vai continuar naquela história tranquila, em uma diversão saudável, um carnaval de rua super bacana. Então eu acho que é importante contribuir por isso, porque é a garantia de que a gente vai ter esse carnaval de rua de qualidade, que Brasília estava precisando, que o nosso carnaval de rua deu uma pagada por conta de vários fatores, né? E essa turma conseguiu resgatar isso. Para quem quiser ajudar, ainda dá tempo. Basta acessar a página do bloco Baby Dolls Nylon pelo Facebook. E lá na nossa página é bem simples de ver o link. Tem vários posts lá que a gente colocou o link do Catarse, que é onde está a nossa vaquinha virtual, né? E aí o pessoal, todo mundo está convidado, dia 14 de fevereiro, a partir das duas, aqui na Praça do Cruzeiro, atrás ali do Memorial JK. A gente vai começar a festa aqui e vamos se divertir, todo mundo junto. Tem que vir, já chamei todos os meus amigos, família, todo mundo. Tem que vir mesmo, que é um dos blocos super bacanas, que eu acho que vale a pena aparecer. A gente está esperando vocês aqui no Baby Dolls Nylon, e todo mundo vem de Baby Dolls, porque Baby Dolls Nylon combina com você, você, você. Gostou? Quer participar? A gente já colocou na nossa página do Facebook um link para você clicar e ajudar quantas vezes quiser. O nosso endereço é o facebook.com.br tendências e negócios. E agora você vai conhecer um pedacinho da Alemanha que fica bem perto da gente. O restaurante da família FENSE, que fica na DF 140, encanta milhares de convidados há mais de 12 anos. Vamos ver. Quem passa pela rodovia DF 140 encontra um pedacinho da Alemanha no meio da estrada. O restaurante Servos começou trazendo pratos germânicos para Brasília. Hoje, mais do que apresentar a cozinha do país, o espaço é uma oportunidade para quem quer vivenciar a cultura alemã. Música No início foi assim, ah, deu na telha, né? Meus pais queriam abrir um restaurantezinho que oferecesse gulas, principalmente gulas. E aí, então, eles decidiram não. Aí essa ideia cresceu um pouco, né? Do restaurantezinho, assim, tipo barraquinha, ficou uma coisinha maior. E nós vimos para o Brasil porque a minha outra filha, a Andrea, que mora aqui pertinho, tem um restaurante, falou, ah, aqui tem uma chaca para vender. E nós tínhamos, naquela época, nós tínhamos um apartamento em Santos, sabe? Justamente no valor da chaca, não vou esquecer. A chaca era tanto, tanto, e também conseguimos vender apartamento para tanto, tanto. Então, foi muito bem. O primeiro passo foi escolher um nome que representasse a família. Porque nós estávamos sentados nessa mesa, reunião de família, tipo assim, como é que vai se chamar isso que a gente quer criar? E aí eu falei assim, servos. Aí meu pai bateu na mesa e disse assim, ótimo. Por quê? Porque servos, em alemão, quer dizer, é um bem-vindo. Doze anos depois, a tradição e o clima acolhedor continuam os mesmos. Nós temos umas coisas que não podem faltar. Aquele tal gulas, repolho roxo e chucute. E o chucute, eu mesmo fermento ele. Porque aqui também, chucute, isso ninguém faz, porque ninguém sabe mais, acho que fazia, não. O que me dá, assim, uma gratificação muito grande é quando vêm pessoas de fora, ou que, poxa, isso aqui é a cozinha da minha tia, isso aqui é a cozinha da minha... Poxa, isso é igualzinho lá em casa. Mas por trás do trabalho, há um cuidado especial. Aqui, não existem clientes. Todos são convidados, que no fim, tornam-se grandes amigos da família. Aqui, a gente diz assim, cliente, cliente. Mas em alemão, aquele que vem à sua casa, ao seu restaurante, ele é um gaste, é um convidado. Então, isso a gente trata como se fosse realmente. Ah, o que é mais gracioso no fim do dia, poder falar com o cliente e fazer do cliente o meu amigo. Eu posso te dar certeza, bem mais que a metade, assim, uns 80, 90% das pessoas que vêm aqui, se lembram de mim como amigo, não somente como garçom. O amor pela cozinha é o ingrediente essencial para o sucesso do restaurante. É assim, é o som dos pratos batendo, sabe? A gente arrumando, é botando música para animar o dia. É o papo na cozinha, né? Eu chamo de colegas, amigas que estão na cozinha ajudando. E é o cliente chegar, assim, e ficar até tarde, porque está conversando, 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 fica à vontade. As crianças saem, jogam fora os sapatos, saem correndo pelo gramado, vai brincar na casinha que está lá atrás. Então, é um conjunto de fatores, né? A anfitriã Valesca mostra que, mesmo com todo o cuidado, ainda sobra espaço para simpatia. A minha idade, quem quer saber a minha idade também? Bem, eu estou feliz, eu vou fazer 83, mas estou, apesar de bengala, eu estou bem ainda. Não, não, não. E olha, no próximo bloco a gente vai te mostrar um novo modelo de trabalho que tem ganhado cada vez mais espaço no mundo e que já chegou aqui no DF. É o Coworking. Você não pode perder. A revista Tendências e Negócios chegou no mercado de Brasília para ficar. Focada no empresário, a revista Tendências e Negócios é uma realização do grupo TEM de Comunicação. Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país, você não pode perder Tendências e Negócios, o seu canal business. Uma pesquisa divulgada pelo Diese mostra que a cesta básica em Brasília é uma das mais caras do país. Confira algumas dicas da Associação de Supermercados de Brasília para economizar nas compras do mês. Com a inflação em alta e os juros elevados, o preço da cesta básica tem pesado cada vez mais no bolso do consumidor. Hoje, encher um carrinho de supermercado é quase uma raridade. Por isso, muitas famílias têm mudado esse hábito e diminuído as compras do mês. Olha, essa é a pergunta que eu me faço todos os dias. Na verdade, eu venho ao mercado uma média de duas a três vezes por semana. E eu fico me perguntando como é que as pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo conseguem encher o carrinho. Porque as coisas... Na verdade, eu acho que nós perdemos a dimensão dos preços, dos valores das coisas. Então, as coisas estão difíceis e eu não sei como é que as pessoas estão conseguindo equilibrar esses custos, né? Essas despesas. Dados da Pesquisa Nacional de Cesta Básica, divulgada pelo Departamento de Estatística de EESE, mostra que entre 18 capitais analisadas, Brasília teve a maior variação de preço. O valor aqui subiu quase 14% e a cesta básica chegou a custar mais de R$ 300. A variação de preço que é composto a cesta básica e só os restantes de todos os itens do supermercado, tem uma variação muito grande em relação a vários itens que compõem. Desde a embalagem até o frete, tudo compõe esse preço. O que acontece? Você tem as épocas sazonais, onde você produz frutas melhores ou não. Tem a época da chuva, tem a época da seca. Se o combustível sobe, como foi anunciado agora, vai aumentar os preços na prateleira, não tem como. Então essa composição, ela realmente é difícil de você fazer um mapa certinho. Agora, ela existe, ela é inerente e não tem como. O que acontece é que às vezes você consegue ter um plano sazonal que ele mantém-se estável e aí você consegue manter os preços para um bom período. O servidor público, Leonardo Villela, encontrou um jeito de economizar. Ele prefere fazer as compras pelo preço do atacado. A gente economiza em torno de 25%, mais ou menos, em relação aos outros mercados. O atacado é muita coisa para uma família só, a não ser que você divida com outras famílias, tanto a despesa quanto as mercadorias. Aí compensa mais ainda. Porque a gente tem uma política de repasse de custo baixo para o nosso cliente e é permanente, não tem grandes variações. E o nosso segredo está na negociação de compra, começa na compra. Então tudo que a gente consegue de benefício na hora da negociação de compra, a gente passa esse benefício para o cliente para a gente tê-lo sempre como cliente, um eterno cliente aqui na nossa empresa. As promoções oferecidas em supermercados de bairros também são formas de economizar. O supermercado Reis é um exemplo. Por lá, todo mês vários produtos estão com preços reduzidos. O cliente hoje já identifica que o supermercado é um supermercado que trabalha com giro. Então quanto mais o maior giro, proporciona melhor resultado. Nós temos hoje um número muito grande de clientes. Isso possibilita, ainda que a mais de lucro seja menor, proporciona um resultado muito importante. E hoje ele, com certeza, ele pesquisando, ele vai ver esse diferencial. Que a loja com maior poder de compra, ela consegue negociar melhor e proporcionar preços melhores aos nossos clientes. Mas a principal dica é mesmo pesquisar. Compare, compare, pesquise, pesquise. É a melhor solução que existe. Você tem de tudo e de todos a qualquer lugar. Você tem as grandes redes, você tem os bairros e você tem os atacados. Então todos eles têm aquele preço que você pode buscar atrás para poder compor a sua cesta hoje. Gente, e olha só essa reportagem que legal. Você já ouviu falar no Coworking. Essa prática inovadora de trabalho reúne pessoas de diferentes ramos profissionais em um só ambiente. Ao invés de autônomos alugarem escritórios e terem custos com energia elétrica, por exemplo, eles pagam um certo valor por hora para trabalhar em um ambiente completo com profissionais de várias áreas. Aqui em Brasília já são cinco escritórios de Coworking associados. Confira essa tendência super interessante na reportagem de Oda Paula Fernandes. Troca de informação, novos contatos, conforto que um ambiente de trabalho deve e pode oferecer. Essa galera que trabalha assim, descontraída, usa a estrutura de escritório de uma forma diferente. O Coworking seria um espaço colaborativo, onde você realmente utiliza a estrutura física para dividir despesas, dividir custos e também fazer relacionamento. Provavelmente está encontrando fornecedores e clientes. Esse formato de escritório pode ser confundido com outro modelo também inovador, que é uma tendência no Brasil desde o início dos anos 2000, o escritório virtual. Se a gente for verificar, na prestação de serviço em si, ela é muito semelhante. Mas essa semelhança, ela foi, vamos dizer, transformada no decorrer do tempo. Então vamos botar um pouquinho no passado. Quando no início dos anos 90 começaram a chegar os escritórios virtuais aqui no Brasil, então se falava muito numa denominação de business centers. Porém, no modelo americano, existia algo que se chamava virtual offices, que era uma coisa muito mais simples. E esse nome, business centers, a gente tentou realmente de tudo, todos os usuários, internacionalmente, era o nome que mais se enquadrava naquilo que nós fazíamos. Os empresários de vários segmentos utilizam escritórios de co-working. A descontração não impede o convívio entre profissionais da área de comunicação, por exemplo, com os vistos mais tradicionais, como é o caso dos advogados. Fazemos muitos contatos profissionais aqui dentro, com quem trabalha aqui também, e com os clientes dos próprios co-participantes aqui. Inclusive, já temos um contrato aqui com a editora que também funciona no mesmo local. Além da própria referência de outros trabalhos, que é bastante importante, a gente tem a facilidade de fazer negócio, que é um dos objetivos. Eu acredito que se a gente monta uma empresa, a gente precisa gerar capital. Para gerar capital, a gente precisa fazer negócio. Então, aqui, essa facilidade é muito grande. Aqui dentro, se não me engano, a gente tem, na base de cinco clientes, que a gente já atendeu aqui dentro, inclusive o próprio 4 Legal. Além do network e da troca de serviços entre empresários e clientes, a redução de custos é outro fator pelo qual essa tendência ganha cada vez mais adeptos aqui no Distrito Federal. O co-working já traz esse sentido do colaborativo, o mesmo espaço sendo compartilhado para diversas empresas, ou autônomos, advogados, contadores possam estar utilizando. O espaço do co-working, algumas pessoas preferem não usar porque não tem aquela privacidade para você falar de coisas daquele recinto que não esteja somente pessoas da sua empresa e alguns outros fatores. E quem já usa garante ser um bom negócio. A princípio, a pretensão é ficar aqui mesmo, por causa da otimização dos gastos. Se porventura tiver que sair daqui, será com um projeto muito maior, que não caiba aqui dentro. Nesse tipo de espaço colaborativo, um desafio é a privacidade. É uma questão cultural. Como a gente construiu a nossa empresa no nosso ambiente, a gente acabou que aquele ambiente tem a nossa cultura. Quando a gente rompe aquela barreira, a gente dá um tropeço. Fala que é um pouquinho diferente, será que eu falo tudo? Como é que eu vou me comportar? Ainda mais que o nosso espaço aqui são as estações de trabalho, que é justamente o espaço mais coletivo. Entre risos e novos contatos, o trabalho é estimulado pelos colegas de escritório. Ainda que não sejam da mesma empresa, aqui os negócios surgem com as novas parcerias. No Café com Cooperação, dessa semana, você vai conhecer o trabalho da cooperativa Querubim Saúde. A equipe, formada por cooperados que são enfermeiros e técnicos em enfermagem, oferece atendimento e internação domiciliar. Boa tarde, amigos do TNC Negócios. Estamos de volta com mais um Café com Cooperação. A nossa convidada hoje é a técnica de enfermagem, quase enfermeira, empreendedora, líder cooperativista e preside hoje a cooperativa Querubim. Nós estamos aqui com a senhora Shirley Rodrigues. Shirley, queria que você falasse um pouquinho para a gente como nasceu a Querubim. A Querubim Saúde, ela nasceu de uma necessidade, de uma assistência de enfermagem aos pacientes, com uma complexidade do atendimento de nível técnico de enfermagem diariamente em suas residências. Nós temos escalas de 12 e 24 horas, com os pacientes de várias complexidades. Nosso maior foco hoje é a assistência em home care, que são vários pacientes com vários dispositivos, que a gente trabalha essa escala diferenciada com os nossos próprios cooperados. O quadro de associados, ele é formado só de técnicos de enfermagem ou temos outras especializações dentro do quadro? Nós temos cooperados de nível médio, que é o técnico de enfermagem, cooperados de nível superior, que é o enfermeiro, que também executa procedimentos como curativos, passagem de sondas e outros atendimentos mais especializados. Um projeto que me chamou a atenção é a Escola de Formação de Técnicos de Enfermagem. Como é que é esse projeto? Devido à necessidade do mercado em deficiência da mão de obra e da qualificação, a Querubim visualizou lá na frente uma necessidade maior de ter mais profissionais qualificados. Com esse objetivo, a Querubim lançou um projeto de criar uma escola técnica de enfermagem para formar esses técnicos com a nossa cara, a cara do cooperativismo e também técnicos mais qualificados, conhecedores de todos os equipamentos. Então, hoje lá o técnico, ele tem, além do conhecimento técnico da enfermagem, tem também o conhecimento cooperativo. Sim. Dentro dessa questão da intercooperação, foi que cruzou os caminhos tanto da Querubim como também do Escola Executiva. Como vocês avaliam essa parceria com outras cooperativas? Essa parceria hoje com a cooperativa do Escola Executiva, ela cresceu e somou muito para a nossa cooperativa. Tanto no nosso investimento, que através do nosso projeto, a gente buscou recursos no Escola Executiva para a implantação de toda a nossa estrutura. hoje nós atingimos um patamar reconhecido no mercado graças a essa parceria, a essa intercooperação que aconteceu entre o Escola Executiva e a Querubim Saúde. Então, nós agradecemos, Chico, pela tua presença, tá? Foi muito bom. Obrigado, gente. Tenham todos uma boa tarde e fica o convite para nos encontrarmos no próximo domingo com mais um Café com Cooperação. E você vai conhecer agora as dificuldades enfrentadas por ex-presidiários e um exemplo de que com muito trabalho é possível dar a volta por cima e de forma empreendedora. Veja só. Somos quem podemos ser. É assim que todos os dias centenas de pessoas que já foram presas pensam. algumas buscam na fé a força que precisam para encarar a sociedade e a família. Muitas delas encontram essa força no trabalho. Dentro daquela fábrica de bola um dia nós estávamos conversando lá dentro da fábrica de bola e falamos assim olha, gente, se um dia nós sairmos daqui vamos voltar lá para fora mais para assaltar, para roubar, para traficar não vamos fazer mais isso vamos mudar a nossa história vamos trabalhar, entendeu? Cuidar dos nossos familiares e fazer a diferença lá na rua. No mercado de trabalho há vagas para profissionais de todas as áreas. Porém, nem todos os profissionais encontram as portas abertas quando precisam de um emprego. É o caso de ex-presidiários. Para falar sobre a lei que beneficia ex-presidiários eu converso agora com o deputado Raimundo Ribeiro. Tudo bem, deputado? Tudo bem, graças a Deus. Sempre um prazer participar do programa de vocês, tendências e negócios. E eu acho que você resumiu muito bem. É só a gente falar com o telespectador. Se você coloca uma placa na porta da sua casa tem vaga aí bater na porta um ex-presidiário você vai dar um jeito e não vai empregá-lo. Isso aí é da natureza humana mesmo as pessoas rejeitam. Então o que nós fizemos? Lá em 2008 e depois em 2009 também nós apresentamos projetos que se transformaram em leis que garante pelo menos 2% das vagas das empresas que contratam com o GDF para pessoas que estejam cumprindo pena em regime semiaberto ou que já tenham saído do sistema penitenciário. Com isso a gente tem a possibilidade de ao oferecer essa condição para essa pessoa diminuir a criminalidade no Distrito Federal. O número de detentos aumenta a cada ano Segundo a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso em 2008 eram cerca de 9 mil Hoje são mais de 14 mil no DF Hoje quando se fala em dar uma oportunidade para um ex-presidiário a pessoa já fala ele não tem nem que receber a oportunidade dele já está sendo dada ele não merece nem receber nada ele vai trabalhar aqui para mim de graça se quiser e muitos tem que aceitar porque eles querem sair lá de dentro do sistema. O deputado Raimundo Ribeiro criou projetos que viraram leis e garantem a dignidade humana durante e após o cumprimento de uma sentença uma forma de ressocializar quem esteve detido E com isso cumpriu o papel do Estado que é realmente ressocializar aquelas pessoas que circunstancialmente cometeram um crime e terminaram parando no cárcere Dentro da Papuda, por exemplo, há grupos de trabalhos profissionalizantes Essa é uma das maneiras encontradas para resgatar do crime pessoas que cometeram infrações e se arrependeram Dentro do sistema penitenciário tem algumas oportunidades tem oficinas de padaria, macenaria, de alfaiataria, fábrica de bola mas para você conseguir uma oportunidade dessa são poucas vagas, são 10 vagas para uma disputa de 500 a 800 ou mil pessoas para uma disputa de uma vaga dessa Fernando tem 44 anos é ex-presidiário e sabe como os caminhos são difíceis para homens, mulheres e adolescentes que já foram condenados Ao lado de dois companheiros de cela resolveu criar a cooperativa Sonho de Liberdade Eu fui preso, fui sentenciado, condenado a 19 anos e 4 meses e chegando no presídio bem conhecido aqui que é o Cascavel, a Papuda, o sistema penitenciário de Brasília ali dentro daquele local Deus começou a abrir os meus olhos para que eu pudesse não mais ver o passado ver o mundo do crime, as drogas, as coisas que o mundo hoje oferece mas que eu pudesse ali dentro ver o outro lado da vida o lado de você poder trabalhar, andar de cabeça erguida ser respeitado, respeitar porque automaticamente quando você respeita, também você é respeitado Na cooperativa há espaços definidos fábrica de móveis, de bloquetes e de meio fio Carlos foi rejeitado no mercado de trabalho por ser ex-detento e encontrou aqui a oportunidade de cuidar da família de começar uma nova vida Eu trabalhava em uma empresa de imóveis planejados aí saí, vim aqui, aí como eu sou ex-presidiário eu tenho uma dificuldade para arrumar emprego e conhecer a cooperativa, o Fernando ele me deu essa oportunidade Agora eu voltei para cá há pouco tempo mesmo uma semana, essa semana eu voltei agora para dar continuidade ao sonho de liberdade E no almoce conosco dessa semana o nosso diretor executivo, Alex Dias entrevistou dois personagens importantes para o setor produtivo da cidade Kleber Pires, presidente da Associação Comercial do Distrito Federal e o vice-presidente Luiz Eugênio falaram sobre a crise do GDF e as expectativas para o mercado em 2015 Confira Estamos mais uma vez aqui no almoce conosco no Latamui, aqui no Parque Shopping, no Espaço Curmeiro Hoje temos convidados especiais o nosso presidente da Associação Comercial, Kleber Pires e Luiz Eugênio, empresário e também faz parte da diretoria o vice-presidente da Associação Comercial do DF Tudo bem, Kleber? Tudo bem, Alex Boa tarde, Alex Boa tarde a todos os telespectadores Luiz Eugênio O ACDF, você já faz tempo que você é filiado ao ACDF Eu tive a honra de ser convidado pelo Kleber para compor a primeira gestão dele como diretor especial e depois na segunda gestão tenho o privilégio de ser vice-presidente, prazo direito do Kleber Pires que é realmente um privilégio Presidente, vamos fazer um balanço de 2014 O que foi 2014 no setor de comércio do Brasil? Foi um ano difícil Enfrentamos aí uma crise mundial, uma crise nacional e no próprio governo do Distrito Federal uma situação que eu acho que nenhum político nem brasileiro se esperava Luiz Eugênio, você é empresário da área de colchões, né? Isso é a companhia do sonho Como é que foi o ano de 2014 para esse setor? Provavelmente o mais difícil, Alex dos últimos seis, sete ou oito anos foi o ano mais difícil E 2015? O que vocês estão achando de 2015? Será pior? Estamos com muita cautela Acho que todo o setor produtivo tem uma preocupação muito grande São bilhões de reais que deixaram de girar na economia E uma das coisas, Alex, que mais nos preocupam Que nós temos aí O painel do impostômetro que eu não canso de falar sobre Sim Que não para de arrecadar sequer um segundo Então você veja A eficiência do Estado, a eficiência da máquina Para fiscalizar E eu deixo aqui um registro Deveria utilizar a mesma eficiência Para aplicar o nosso recurso Que com toda certeza iria reativar o comércio E Luiz Eugênio, em 2015 você tem algum planejamento? É um momento, é um ano para se investir Aproveitar a crise para fazer novos investimentos? Ou é um ano para ficar em espera? A opinião pública sinaliza, os economistas, o momento macroeconômico A necessidade de mexer aumentando taxa de juros para conter a inflação Toda essa situação macroeconômica monta um cenário Que é um cenário que ninguém gostaria de estar vivendo esse momento Então um cenário em que a gente tem que ter muita austeridade, muita competência E agora, o meu ponto de vista empresarial, eu não vou perder em 2014, em 2015 Meu ano vai ser muito melhor E Cleve, me diz uma coisa É momento de investir em publicidade, em propaganda? É aquela conta que se faz Se eu não anunciar, eu não vendo Aí o pessimista diz Eu não vou anunciar porque eu não estou vendendo A propaganda é a arte do negócio E Cleve, nós temos passado por grandes problemas na segurança E na mobilidade urbana Que são os dois pontos que afetam realmente o nosso comércio Como que você está vendo, como é que você viu essas duas questões da segurança e da mobilidade urbana E como é que você está vendo? Nós não paramos Trocou o governo Nós temos tido reuniões constantes Nós podemos antecipar aqui, em primeira mão Que com a boa vontade da Secretaria Nacional de Justiça De um estudo que estão fazendo com o empenho do secretário de segurança local Que eu não tenho dúvida nenhuma Que grandes mudanças e grandes avanços acontecerão a nível de Distrito Federal E nos moldes que aconteceram no momento da Copa do Mundo Nós não queremos absolutamente nada diferente A não ser aquele movimento, a presença da polícia Que eu acho que o lugar de polícia é na rua e de bandido é na cadeia E dentro da mobilidade, Alex, nós talvez resolveremos a curto e médio prazo Com a criação da Zona Azul Para traduzir numa linguagem mais popular A cobrança do estacionamento rotativo E Luiz Eugênio, nós ainda temos uma grande concentração De pessoas buscando no plano piloto O serviço, o próprio comércio É necessário essa descentralização Você pensa em investir Seguir essa onda de descentralização com os teus negócios? Isso é uma sequência natural Qualquer empresa do DF tem que enxergar Que a população, houve uma redistribuição de renda As pessoas começaram a realizar coisas Elas entraram realmente no mercado consumidor E Kleber, o orientamento das grandes metrópoles São Paulo, Rio de Janeiro A própria Belo Horizonte Sofrendo de abastecimento Tanto de água E o problema que a nossa energia é hídrica Você tem ideia do que é isso Acontecendo E do problema que isso vai acarretar Para o meio produtivo? Olha, ele já afeta Eu diria que de um modo geral E tudo isso por falta De planejamento Tem um exemplo bem claro aqui Que o empresariado do DF todo conhece Polo de desenvolvimento JK Isso O Porto Seco Tem um gerador Movido a diesel 24 horas por dia Onerando o custo dele Isso desde a época da sua inauguração Há mais de 10 anos Aí pergunta-se o porquê Porque não tem energia de qualidade Eu vou pedir um intervalo A gente volta já já Só um segundinho E vamos falar sobre desenvolvimento E o setor produtivo Voltamos já Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país Você não pode perder Tendências e negócios O seu canal business Voltamos no intervalo aqui No Latambui No almoço conosco Com o presidente da associação comercial do Distrito Federal Kleber Pires E Luiz Eugênio Empresário de grande sucesso aqui em Brasília Vamos falar um pouco de política Governo Agnello Realmente essa crise, Kleber Ela existe? Ela existe Não sabemos ainda o tamanho dela E eu estou muito ansioso Para ver os responsáveis por ela Serem identificados e punidos Eu acho que de pouco adianto Nós estarmos falando da crise Sem mostrar os números reais E a punição dos culpados E Luiz Eugênio Essa escolha de administradores e secretários Do governo agora do Hollenberg Você acha que isso foi acertado E que vai ter um bom resultado Para o empresário? A minha expectativa é de que realmente ele acerte Se não for com esse time Que ele tenha a hombridade A humildade De mudar onde ele não estiver encontrando Os resultados que ele nos prometeu Você já tem ideia do que vai ser o ano? Porque o mês de janeiro já foi um mês muito fraco Uma estabilidade muito grande Muita demissão O famoso decretão A não nomeação A falta de expectativa Do jovem principalmente De uma aquisição De uma oportunidade de trabalho A falta do recurso no comércio As altas cargas tributárias Aumento da energia Aumento do combustível Aumento da alíquota Aumento de IPTU proposto para o ano que vem Com a isenção do veículo Do IPVA Do veículo zero quilômetro Que tudo isso eu tenho uma preocupação muito grande Que esse IPVA Que o governo deixa de isentar No exercício em que o veículo é adquirido Vai acontecer o que estava acontecendo anteriormente Os veículos A maioria deles emplacado Goiás, São Paulo, Curitiba E trazido para Brasília Aí vem simplesmente a transferência E o ICMS que é mais importante Fica em outros estados E Luiz Eugênio O Kleber como empresário E como presidente da associação comercial Do Distrito Federal É lógico que ele tem duas preocupações Mas você como empresário Como é que você está vendo Esse pacote Porque é impressionante O Kleber ter repetido várias vezes A cobrança de imposto A gente não entende de matemática No nosso povo, no nosso país Nós não entendemos bem de matemática Quando o IOF Para você pegar um empréstimo De pessoa física Sai de 1,5% E passa para 3% Ele não aumenta 1,5% Ele dobra Ele é o dobro É um aumento de 100% no imposto E isso é matemática E isso deveria ser motivo De nós ficarmos indignados Porque aumentar 5%, 6% Um imposto Ele deixaria de ser 1,5% Para ser 1,6% E não 3% 3% é o dobro Um pequeno aumento na alíquota do combustível Em 3% No Distrito Federal Vai impactar em torno de 10 centavos No litro de combustível O setor produtivo Vai pegar todas essas contas E repassar para o produto Não é justo Não é justo Mas é a estratégia Mais fácil Mais imediata Mais rápida E quando o governador propõe um pacto É porque nós temos uma consciência De que a situação está muito crítica Então Cleber Dentro de todo esse cenário Mas eu acho que a gente ainda tem Alguma palavra Você poderia Uma mensagem Uma palavra De otimismo Para a gente finalizar esse quadro Sem dúvida Eu deixo aqui uma mensagem de esperança Nós escolhemos Brasília para viver E deixo um apelo aqui Começando os consumidores Compre em Brasília Quando se compra aqui O imposto fica aqui E nós de mãos dadas Podemos sim Ajudar Brasília A sair dessa dificuldade Não tenho dúvida nenhuma Temos que sermos otimistas Tivemos aí Uma mudança radical De um governo Acreditamos no projeto Do nosso governador Rodrigo Oleberg E desejo a ele E toda a sua equipe Muito sucesso Que Deus abençoe A toda a equipe E nós também Brasileiros Luiz Eugênio A minha mensagem para o empresário É que nós somos parte Da solução do problema Então nós podemos Nós temos Plenas condições De superar essas dificuldades Mas agora é hora de ser forte Ser forte e ser parte da solução Obrigado, Kleber Obrigado, Luiz Eugênio E agora vamos Saborear esse prato delicioso Aquilo do Latam Sou eu que agradeço a oportunidade De estar com você Mais uma vez Uma boa tarde a todos É, e eu Uma honra Um prazer Estar aqui Desse lado da tela Sou um espectador Do programa Da revista Tendências do Negócio E hoje Realizando aqui Um desejo Quem sabe Que eu nem tinha consciência De que eu tinha, Alex Muito obrigado Por teu convite Obrigado Obrigado a todos E até o próximo domingo E você já leu a última edição Da nossa revista? Nela você vai encontrar As tendências Para o ano de 2015 Nos negócios, turismo E mercado imobiliário A revista circula Em todo o DF E também conta Com uma versão online Que está disponível No nosso Facebook Facebook.com Barra Tendências e Negócios E o Tendências e Negócios Desta semana Fica por aqui Você também pode assistir Ao programa No nosso canal Do YouTube O endereço É o www.youtube.com Barra Programa Tem E obrigada Pela companhia Tenha um ótimo domingo E claro Continue com a programação Da TV Brasília A gente se vê Na semana que vem A gente se vê I Ninja I Ninja I DJ